Olá, agora você pode acessar os conteúdos do Corpo Freudiano Escola de Psicanálise São Paulo pelo podcast e pelo canal do YouTube. Você pode ver também os vídeos de encontros, aulas, debates em nosso Facebook. Para maiores informações, siga a gente no Facebook Corpo Freudiano São Paulo. Seja bem-vindo e bom proveito! Olá a todos! Nós vamos dar início, então, ao nosso seminário de leituras do Corpo Freudiano de São Paulo. Como vocês sabem, esse ano nós estamos tratando dos conceitos fundamentais da psicanálise, sobre os grandes conceitos, sobre as grandes temáticas. Na última vez, nós começamos a tratar da problemática do complexo de ético, começamos a tratar da questão do complexo de castração e hoje nós vamos dar continuidade a esses debates, a essas grandes questões, tratando das estruturas clínicas. Os que estiveram presentes aqui da última vez, e eu dou as boas-vindas a todas e a todos que estão chegando aos poucos aqui na nossa live, devem lembrar, então, que nós tratávamos do complexo de ético, começamos um complexo de castração e estávamos falando da importância da questão da figura desse pai simbólico e da referência ao patriarcado no pano de fundo de todos esses debates. Então, nós vamos avançar hoje sobre um tema extremamente importante para a clínica, que tem a ver tanto com a questão do ético quanto com a questão da castração, que é o tema das estruturas clínicas. Vai ser a nossa discussão de hoje e que vai nos permitir avançar nos conceitos que nós havíamos tratado da última vez. Nós estamos chegando aqui aos nossos últimos lives desse ano, nós temos a live de hoje e temos mais duas. Então, hoje nós vamos tratar das estruturas clínicas, na próxima nós vamos tratar sobre o problema das psicoses e, finalmente, nós vamos falar sobre os fundamentos do tratamento e a direção do tratamento. Então, eu gostaria que vocês tivessem isso em mente para nós podermos visualizar a sequência do nosso argumento. E eu digo isso também porque muitos elementos que nós começamos a desenvolver da vez passada, nós vamos continuar hoje, tem elementos que nós vamos iniciar hoje e que nós vamos poder desenvolver nas próximas duas vezes. Feito esse preâmbulo e antes de entrar no fundamental do nosso argumento, eu gostaria apenas de dizer para vocês, além dessa recordação de que nós vamos ter mais dois encontros, duas coisas ainda gostaria de dizer para vocês. A primeira é que, na próxima quinta-feira, no dia 22 de outubro, às 20h30, a nossa live vai ser o já conhecido evento Produção Estilo em Psicanálise, que são conduzidos pelos nossos colegas, Amanda Riso e o Daniel Reusman, e que nessa próxima semana terão como convidados a Rinalda Duarte, que vai tratar do tema Clínica Psicanalítica Online, os desafios do manejo na transferência, da transferência. Então, o tema extremamente atual, bem na perspectiva, bem na proposta de produção Estilo, de questões vivas que estão sendo trabalhadas nesse momento, com convidados que estão se aprofundando nesses debates, e a Rinalda Duarte, nossa convidada, vai estar aqui presente para esse Produção Estilo em Psicanálise, do dia 22 de outubro. Todos estão convidados. Segunda coisa que gostaria ainda de colocar como preâmbulo, é o que eu vou falar, que hoje é dia 15 de outubro, ou seja, dia do professor, e eu queria fazer minha homenagem a todos os professores do Brasil, que são mais do que nunca indispensáveis, essa categoria aqui, constitui um dos pilares da constituição da civilização, e do patrimônio mais fundamental de um país, nesse momento tão difícil da história do Brasil, em que toda a questão relativa ao conhecimento, ao saber, à ciência, à civilização, às possibilidades de abertura de um diálogo civilizado, estão tão em crise. Eu gostaria de, em nome do Corpo Floridiano de São Paulo, trazer minha homenagem a todos os professores, dizendo que, apesar de eles serem muito pouco reconhecidos oficialmente, eles são decisivos, e que nós queremos transmitir, então, o nosso grande abraço, o nosso grande agradecimento, o nosso grande reconhecimento a todos eles. Muito bem. Dito isso, nós vamos tratar, de uma maneira um pouco mais sistemática, das questões que nós já havíamos começado a discutir, que hoje nós vamos desdobrar na perspectiva do problema, da questão das estruturas clínicas em psicanálise. Em primeiro lugar, o que a gente tem em vista quando nós falamos de estruturas clínicas e qual o interesse, qual é a importância disso para os nossos debates? Por que nós colocamos como uma questão fundamental a ser trabalhada nesse nosso seminário de conceitos fundamentais, perspectivas fundamentais da psicanálise? Em primeiro lugar, a questão das estruturas clínicas, elas têm um grande interesse prático. Por quê? Porque, do ponto de vista prático, nós fazemos em psicanálise, temos perspectivas clínicas, perspectivas de abordagem, que são diferentes, segundo a situação de uma organização neurótica, psicótica, perversa, como, digamos, esses conceitos que são os pontos de partida, depois nós vamos ver um pouco mais em detalhes, três grandes categorias clínicas, vamos colocar um pouco de nuance nessas categorias, mas, enfim, como ponto de partida, nós podemos pensar que são condições de organização subjetiva que nos solicitam diferentes maneiras de trabalharmos clinicamente. Por quê? Porque certas questões fundamentais no nosso talking curve, no nosso tratamento pela conversa, no nosso tratamento pela palavra, um tratamento que se dá em transferência, sob transferência, com o uso da linguagem, a primeira coisa que salta aos olhos e que vai nos interpelar é que os sujeitos se instalam diferentemente na linguagem e na organização compartilhada, simbólica do mundo, segundo formalizações diferenciais das maneiras de se estarem inscritos na linguagem, no laço social e na própria transferência em função disso. Quando nós compartilhamos um código simbólico, nós podemos nos servir da talking curve de uma certa maneira. Quando há uma ruptura muito grave na própria inscrição, no compartilhar desse código simbólico, isso deve ser algo que possa ser apreendido pelo clínico, que possa ser apreendido pelo analista, porque nos coloca em posições diferentes em relação a esses elementos que eu destacava, linguagem, inscrição no mundo, os nossos acordos tácitos de organização da realidade. Então, esse é o primeiro grande ponto de interesse. A segunda coisa que a gente precisa levar em conta quando pensa em estruturas clínicas é que uma reflexão sobre esses elementos das estruturas clínicas nos permite pensar as relações da psicanálise com as tradições psicopatológicas que a precederam. Porque vai ser, então, decisivo entender de que maneira se coloca para a psicanálise aquilo que se constitui o patos, esse sofrimento, esse padecimento, esse impasse do sujeito que ele vem à situação analítica constituído por uma transferência analítica buscar algum tipo de nova organização, de resolução. Então, o estudo das estruturas clínicas nos permite pensar de que forma específica a psicanálise se coloca diante desses problemas, diante dessas questões fundamentais. Traçando, então, esse primeiro panorama das questões, eu gostaria de, agora, avançar passo a passo de uma maneira bem discriminada porque nós trabalhamos aqui quando tratamos de estruturas clínicas de um terreno extremamente pantanoso, de um terreno em que, ao mesmo tempo, a ideia de estrutura parece clarificar o terreno, clarear o terreno, nos dá pontos de referência que nos ajudam a desenvolver a prática clínica, mas, ao mesmo tempo, se a gente não tem bastante claro quais são os pressupostos do uso desses conceitos, dessas noções de estrutura clínica, o risco que a gente tem é de pagar um preço ideológico, metafísico, político, que estão embutidos nas noções de estruturas clínicas. Eu vou tentar clarear para vocês à medida que nós fomos avançando na nossa discussão. Eu falava, então, que o sujeito humano, enquanto um sujeito de linguagem, ele se instala no mundo a partir de uma abertura ao campo do outro, se deixando, então, colonizar pela matriz simbólica do outro, pela proposta simbólica do outro, pela instalação do recorte das coordenadas simbólicas que fazem com que nós possamos recortar a nossa instalação no mundo segundo coordenadas compatíveis, segundo coordenadas mais ou menos compartilhadas de uma maneira tácita. Esse compartilhamento não apenas tácito, mas, de fato, estrutural, algo que nos organiza por dentro, desde o princípio, que é lá que eu ia falar, do inconsciente como o discurso do outro, do inconsciente estruturado como uma linguagem, porque, de fato, nós nos constituímos naquilo que é de mais íntimo de nós mesmos, por essa moldagem que nós concedemos que o outro, que o código do outro, realize dentro de nós. É essa ideia de que, para que haja essa colonização pelo campo do outro, que o sujeito tome antecipadamente, mesmo antes dessa instalação, dessa colonização, ele consinta com isso, que ele faça uma afirmação, que ele diga sim, que ele faça uma beijarum, eu topo me abrir à colonização que vai me constituir no mais íntimo de mim mesmo, nessa exposição ao jogo de linguagem do outro. de modo que eu me deixando colonizar, eu vou deixar colonizar por um certo recorte do mundo, por uma certa organização simbólica daquilo que Freud vai chamar da realidade, da realidade efetiva, ou seja, da realidade que funciona dentro de um código compartilhado culturalmente, num código compartilhado no laço social. Um dos elementos mais importantes nesse processo de instalação no mundo da linguagem, ou seja, na instalação do campo da tradição humana, no campo simbólico humano, é que o sujeito se instala nesse mundo simbólico recebendo uma nomeação, recebendo um nome próprio, um traço no campo da linguagem que vai especificar para ele de uma maneira diferencial uma posição naquela rede significante que estrutura o mundo, uma posição própria, uma posição específica. Diferencial, e esse vai ser o primeiro elemento elemento de subjetivação, que tem a ver com uma singularização simbólica. Esse sujeito vai ter reconhecido através de um nome próprio, de um traço unário, a sua posição única, singular, simbólica, no interior do jogo simbólico compartilhado no laço social. Então, vocês vejam, cada um desses passos são passos decisivos no processo da humanização. Deixar-se colonizar simbolicamente, receber, se reconhecer, se identificar nesse nome próprio, nesse traço unário que marca a nossa diferença, que faz, é o ponto a partir do qual o outro nos olha e nos reconhece na nossa singularidade. Então, vejam, já aqui no seminário da identificação, lá que eu mostro também que a identificação não tem nada a ver com identidades imaginárias. A identificação, ela se organiza a partir da assunção pelo sujeito no interior do laço social de uma marca simbólica diferencial no interior da qual, no interior desse âmbito, desse campo, que as suas emanações podem ser reconhecidas como provindas daquele sujeito, daquele sujeito único, singular, assim reconhecido no interior do laço social. Então, vocês vejam que nós temos, além disso, além dessa matriz simbólica toda, é que a instalação e o jogo pulsional do outro passa também por isso. Nós falávamos mais em outros encontros precedentes, na questão do narcisismo trazido por Freud, relido por Lacan. de que maneira que o narcisismo como matriz do eu ideal, de tudo aquilo que o sujeito pode ter como uma espécie de formação a priori de um amor próprio, de uma libidização pulsional, ele recebe como uma espécie de uma doação da libido do outro, de uma libido que no outro é na narcísica, mas que esse outro confrontado justamente a sua própria castração, e aí nós retomamos o ponto que nós paramos da última vez, para esse sujeito de linguagem que pelo próprio fato de ser um sujeito de linguagem se encontra reduzido a uma impossibilidade de um gozo absoluto, ou seja, estar na linguagem é descobrir, é ao mesmo tempo se encontrar nessa espálvula, nessa divisão fundamental em que o sujeito visa um gozo absoluto e encontra nesse processo de busca desse gozo absoluto um limite, porque o gozo absoluto sem resto, ele é incompatível com a vida, a divisão de pulsão de vida e pulsão de morte de que fala Freud e que Lacan vai recuperar, mostrando que toda a pulsão em última instância é pulsão de morte, no sentido de que a pulsão visa a sua realização mais absoluta, o gozo sem resto. e vai ser nessa divisão entre conceder de ir até o final ou frear antes que vai se constituir a espálvula fundamental. Ora, esse outro dividido que encontra-se então na sua necessidade, no caráter inescapável de precisar lidar com a sua castração, na leitura de Freud vai encontrar nessa sua majestade o bebê que nasce nessas famílias nucleares patriarcais em posição de filho amado, esse filho vai ser investido de uma maneira maciça no sentido de resgatar essa matriz narcísica que os pais ou que esse outro que o constituiu nessa posição teve que renunciar ou reconhecer da sua impossibilidade para si mas de certa maneira permite concede continuar pelo outro através do outro então nesse jogo que articula então uma matriz simbólica uma vida pulsional a organização das imagens da imagem do eu da imagem do outro isso nos organiza num campo de pacto simbólico e de organização do campo da faixa da realidade e com isso eu quero dizer isso nós vamos ver em detalhes da próxima vez quando nós tratarmos da psicose em particular do texto que vai orientar o nosso debate que vai ser de uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose que está nos escritos de Lacan essa faixa da realidade pressupõe que estamos instalados no campo compartilhado da ordem simbólica do mundo de maneiras similares muito bem então a questão das estruturas clínicas elas não têm a ver diretamente com a ideia de uma noção patológica no sentido de uma doença esse é o primeiro aspecto que precisa se ter guardado em mente Freud se serve da nomenclatura médico-psiquiátrica que ele dispunha no seu tempo para organizar o seu pensamento sobre essas questões depois eu vou mostrar como já em Freud esse debate ia muito além de uma simples organização de um pensamento médico no sentido de categorias de doença Freud se serve dessas categorias de neurose de psicose de perversão dentro das neuroses ele utiliza categorias da tradição médica histeria desde os gregos neurose obsessiva ele mesmo que cria mas num debate com a psiquiatria do seu tempo as fobias desde os gregos a melancolia medicina grega paranoia enfim todos os termos que ele retira da tradição médica-psiquiátrica então o que eu gostaria de convidar vocês é de tentarmos clarear em que medida apesar de Freud resgatar no léxico na tradição linguística médica-psiquiátrica termos muito marcados de categorias de doença em última instância o que ele vai tratar são de formas diferenciais do sujeito se instalar no campo da linguagem e no campo do gozo no interior do laço social de modo que essas diferentes instalações vão cobrar preços diferentes e que podem ter arranjos no interior dessas próprias formas vamos chamar assim estruturais que podem ser melhores ou piores resoluções ou dito em outros termos como nós já vimos de outras vezes melhores ou piores alternativas econômicas para a gestão do gozo da realização de si e da sua realização de uma maneira compatível com o laço social em última instância é disso que se trata se trata de ver de que maneira ele está inscrito no campo da linguagem de que maneira ele se organiza e faz seus circuitos pulsonais dentro dessa rede e se isso funciona de uma maneira primeiro compatível com a vida com uma economia razoável de gozo e com a sua parte que lhe cabe de cultivo e de inscrição no laço e de responsabilização pelo laço social pelo campo do outro então esse vai ser o nosso ponto de partida tem ainda mais um outro elemento que eu gostaria de dizer desde o início tentando colocar esse primeiro ponto de referência as estruturas não são diagnósticos de doença e a segunda é que essa ideia de estrutura Lacan vai vai ser a maneira pela qual Lacan num primeiro momento lendo a psicanálise freudiana com os instrumentos do estruturalismo da antropologia estrutural da linguística estrutural da fonologia estrutural da da cibernética como nós já vimos quando Lacan tenta dar um rigor lógico formal uma leitura mais afiada mais precisa do ponto de vista conceitual e racional às propostas de Freud esse momento inicial em que o termo estrutura se coloca bem como elementos distintos diferenciais nitidamente demarcados estruturalmente logicamente específicos ou seja uma neurose é uma neurose uma psicose é uma psicose uma perversão é uma perversão eles tem lógicos próprias estruturas próprias e o tratamento não pode ser então não pode ter por objetivo uma transformação de estrutura o neurótico não vai se transformar no psicótico o psicótico não vai se transformar no neurótico um perverso não vai virar um neurótico nem vai se transformar no psicótico essas estruturas seriam nesse primeiro pensamento claramente demarcadas segundo lógicas que nós vamos ver a seguir mas esse próprio elemento distintivo ou seja que marca descontinuidades entre elas e que isso é o elemento clareador dessa lógica estrutural isso vai ser modificado ao longo do ensino de Lacan e quando nós chegarmos no final do seu ensino em especial quando nós chegarmos a uma abordagem borromeana das questões que Lacan vinha desenvolvendo da sua releitura de Freud da sua elaboração das suas contribuições inovadoras com o objeto A com a sua releitura da fantasia com a sua seu conceito de gozo e aquilo que ele chama o campo lacaniano o campo do gozo Lacan com os nós borromeanos vai propor uma releitura dessas questões dessas grandes matrizes de organização subjetiva segundo modalidades que não são mais tão nitidamente categoriais distintivas separadas umas das outras e ele vai introduzir então o que ele chama uma lógica de borracha uma continuidade possível entre esses elementos e uma tentativa de permitir que o sujeito possa consistir de uma maneira que seja viável para a sua economia de gozo e ainda assim se manter conectado ao laço social então isso é muito importante a gente ter em mente para poder avançar na questão das estruturas clínicas muito bem para falar para vocês de uma maneira mais concreta eu gostaria então para avançar nossa questão das estruturas clínicas começar eu gostaria de tratar de dois grandes textos aqui um nós vamos falar de Freud neuropsicose de defesa de 1895 o outro nós vamos começar a tratar aqui mas vai ser o nosso tema do nosso próximo live do nosso próximo seminário que é esse texto que eu anunciei para vocês de uma questão preliminar de qualquer tratamento possível da psicose de Lacan vamos pegar primeiro neuropsicose de defesa 1894 na verdade Freud está quase publicando os estudos sobre a histeria ele ainda não fez o seu manuscrito do projeto de uma psicologia científica que ele viraria para a Fliss mas ele se propõe aqui a justamente apresentar sobre bases metapsicológicas uma distinção interna aquilo que ele chama das neuropsicoses de defesa então vocês vejam que Freud mesmo vai introduzir aqui categorias de distinção do campo clínico quando Freud em 1894 1895 fala de neuropsicoses de defesa ele está falando já de uma distinção porque ele já introduz ele já está introduzindo um outro grupo de neuroses que são as neuroses atuais a neurastenia a neurose de angústia e depois hipocondria em oposição às neuropsicose de defesa então veja já em Freud ele tenta fazer uma clareação um clareamento uma especificação do campo porque aqui temos interesses clínicos e metapsicológicos bastante distintos nas neuropsicoses de defesa Freud vai falar de alterações conflitivas da vida sexual de um sujeito que tem a ver com as maneiras mórbidas pelas quais ele faz a gestão das suas marcas da descoberta da sexualidade no campo do outro desde o seu campo de constituição lá na infância é algo que tem a ver com a história da constituição e da inscrição do sujeito no campo da sexualidade da pulsão e no campo do outro e que deixa marcas diferente das neuroses atuais porque as neuroses atuais elas tem a ver com a vida sexual atual do sujeito a neurose de angústia tem a ver com um acúmulo naquele momento de excitação libidinal que o sujeito não encontra vias de poder descarregar então ele concebe que essa esse acúmulo de libido começa a se transformar em algo extremamente desprazeroso e que essa pressão e esse desconforto degenera em angústia degenera em ansiedade essa é a neurose de angústia a neurose você sabe ele acha que se dá por um uma satisfação na verdade muito insatisfatória muito incompleta muito deslocada da libido por vias mas o modelo da neurose da neurose temia para freud é o sujeito que se desgasta na masturbação se masturba demais fica fraco fica neurose fica astênico fica desmotivado por um fica enfraquecido tem uma astenia da sua vida mental então Freud tenta nesse primeiro momento separar aquelas neuroses que tem a ver com o passado do sujeito que se inscreve num campo claramente marcado pelo simbólico pelas relações simbólicas com a vida sexual e com o outro daquelas que simplesmente rompem com o sistema contemporâneas então esse artigo de 1895 então Freud já separou neuroses atuais de neuropsicose de defesa e o ponto que vai nos interessar aqui vai ser o ponto de separação dessas diferentes categorias que ele vai apresentar nesse artigo que é a noção de defesa então nós vamos precisar entender qual é o papel teórico e clínico que faz a noção de defesa para a descrição dessas entidades clínicas esse é um artigo curto eu suponho que todos conheçam os que não conhecem ainda devem se referir a ele Freud então vai tentar descrever em termos metapsicológicos claro Freud não usa ainda esse termo mas em uma teoria psicanalítica basicamente três grupos de neuropsicose de defesa primeiro o grupo das histerias das histerias o segundo da neurose obsessiva e o terceiro muito interessante que ele classifica como neuropsicose de defesa um quadro psicótico que é a confusão alucinatória aguda de Maynard nós vamos dizer algumas palavras e ele vai tentar mostrar como segundo a posição que o sujeito se coloca em relação a defesa ele vai ter quadros organizações de instalação no seu regime de gozo e na sua relação com o outro muito diferentes eu vou destacar apenas um ou dois pontos para deixar isso mais claro eu vou ler para vocês quando ele fala logo no início do texto como ele descreve a histeria ele está contando lá nós já vimos discutido aqui em outros vídeos que vocês podem encontrar no facebook do corpo freudiano e agora no nosso youtube que na histeria o sujeito luta com representações que são inconciliáveis insuportáveis para ele são até o ponto perturbadoras que a emergência dessas recordações dessas representações desses traços que remetem a coisa insuportável eles são recalcados pelo sujeito vamos ver que termos ele fala ele fala assim nas mulheres esse tipo de representações incompatíveis assoma principalmente no campo da experiência e das sensações sexuais então está falando lá numa Europa vitoriana no passagem do século 19 para o 20 essas pacientes conseguem recordar com toda a precisão desejável os seus esforços defensivos a sua intenção a sua intenção é uma ideia de uma intenção deliberada de expulsar para longe de de recalcar de não pensar mais no assunto de suprimi-lo da sua consciência então esse elemento aqui é importante para nós clarearmos o que tem a ver com a defesa vejam nessa apresentação de Freud o sujeito não sofre de neurose ele toma uma posição face à apresentação da sexualidade face ao laço social de diante de elementos que são incompatíveis da maneira como ele organiza as suas funções éticas morais impulsionais etc ela se torna incompatível então o que Freud diz é que ele decide ele tem um esforço deliberado ele tem uma intenção de realizar esse esforço defensivo ele ele toma uma posição de sujeito de recalcar dentro de si aquilo que ele não suporta eu estou trazendo isso porque isso é muito claro no Freud o sujeito não é passivo ele não é simplesmente totalmente sujeitado pela invasão do campo do outro pela organização do mundo a partir dos critérios a partir dos padrões do outro ele pode dizer sim e ele pode dizer não já tem uma primeira distinção quando ele diz sim ele se deixa colonizar para usar a metáfora que eu usei no início uma vez que ele esteja dentro do jogo se tem elementos que ele não dá conta a questão mórbida desse elemento é que ele toma uma posição de sujeito que vai lhe cobrar um preço muito caro porque ele vai tentar afastar a força de si próprio algo que no fundo o excita e que de certa maneira ele deseja por isso que depois vai ser tão importante para Freud o estudo daquelas situações em que ocorre um relaxamento desse esforço deliberado do sujeito de expulsar de si aquilo que ele não suporta pela via do recalque por exemplo os sonhos os sintomas os chistes os aposfalhos as repetições que são aqueles momentos que ocorrem um retorno do recalcado esse aqui é um elemento que é importante que a gente tem em mente que então o sujeito ao mesmo tempo ele se vê assinalado um lugar no mundo mas ele se relaciona com esse assinalamento já em posição do sujeito vamos ver o que ele diz na confusão alucinatória de Mayner no capítulo 3 desse curto artigo de 1894 ele diz assim o eu na confusão alucinatória esse quadro psicótico o eu rompe com a representação incompatível então é diferente lá na histeria em que ele expulsa dentro de si tenta se suprimir dentro de si aquilo que é incompatível aqui o que Freud diz que ele rompe ele ele o termo que ele usa é é um verbo né ele ele ejetou vai ser o termo que depois Lacan vai retomar pela ferver freudiana essa ver vem se arremessar e se jogar longe mas com o ferro na frente tem uma uma distopia tem algo disfuncional nisso tem algo de mórbido nisso ele arranca de si e joga para longe é diferente do que acontece na histeria em que o sujeito toma deliberadamente em posição do sujeito a decisão de abafar dentro de si aquilo que ele não suporta então algo ainda permanece dentro do jogo e na psicose ele rompe ele toma posição de romper e aí continua Freud então quando ele faz isso ele fica inseparável essa parte de representação incompatível que ele ejetou para fora de si essa parte fica inseparavelmente ligada a um fragmento da realidade de modo que à medida que o eu obtém esse resultado ele termina também por se desligar totalmente ou parcialmente da realidade vocês entendem então o que ele vai dizer aqui já está no Freud descrito literalmente como estou lendo o texto dele para vocês na neurose o sujeito está inscrito no pacto do código e no interior desse jogo ele se vê em uma situação insuportável e então ele se defende ou seja ele toma uma posição do sujeito de lidar com essas coisas insuportáveis pela via do recalco ou seja fazendo uma dranga aplicando uma força uma ferdranga uma ferdranga faz uma dranga um ímpeto através do qual ele abafa dentro de si algo que ele não suporta é diferente do que ele vai contar na psicose veja veja na psicose o sujeito também estava participando do jogo simbólico ele não está fora da linguagem já no Freud o psicótico não está fora da linguagem mas o que ele vai fazer quando dentro desse jogo de linguagem algo de incompatível se torna insuportável ele toma uma posição de sujeito muito mais radical ele pega aquilo que ele não suporta ele arranca dentro de si ou seja ele arranca também do próprio jogo da linguagem do próprio código e joga para longe como se ele nunca tivesse participado daquele sistema ao fazer isso ele faz uma ruptura ele joga fora não apenas a representação insuportável mas ele arranca tudo junto ele arranca pedaços da organização simbólica do mundo ele arranca como diz Freud se desliga total ou parcialmente da realidade então vocês vejam nessa defesa neurótica que aparece na histeria e vai aparecer numa variação neurose obsessiva já nesse mesmo texto do Freud na na histeria ou na neurose ao reagir ao se situar diante das vicissitudes de participar de um jogo de linguagem jogo de realidade e surgem elementos incompatíveis insuportáveis ele toma uma posição de abafar em si mesmo mas ele continua inscrito no código compartilhado ou seja não chega a romper com essa organização tácita inconsciente do mundo que nós chamamos de realidade ou seja ele participa de uma maneira mais ou menos continuada do que nós chamamos laço social na psicose vejam então nessa descrição do Freud o sujeito não é ele não padece de psicose ele não é simplesmente uma vítima da psicose ele é alguém que arrancou tomou uma posição muito radical que jogou para fora de si quer dizer tem algo de uma tomada de posição do sujeito que ao fazer isso ele paga o preço de uma ruptura maior ou menor da sua própria inscrição no laço social então Lacan vai mostrar isso muito bem nos desdobramentos que nós vamos ver da próxima vez como esse arrancamento ele faz com que essa fervérfume se arremessar longe de si cria um buraco na realidade cria uma inconsistência nessa vivência de instalação mais ou menos cotidiana que nós temos no mundo e que isso vai se transformar então pela que o próprio a própria matriz da psicose vejam Lacan como outros como Bloiler como o próprio Freud como outros não vem nos sintomas da psicose o elemento psicopatológico primário o elemento psicopatológico primário aqui é esse vazamento esse buraco na estrutura do mundo da realidade do mundo que nos organiza como instalação em nós mesmos como instalação num limite de identificação com o nome próprio num imaginário que se mantém com uma certa estabilidade nesse contexto numa relação de continuidade e de separação com o campo dos outros tudo isso é mediado pela linguagem quando se rompe com tudo ocorre então um desabamento do mundo é a primeira descrição que Schreber faz logo que ele entra na psicose ele vai falar com uma espécie de desabamento do mundo esse é o é o termo essa questão esse é o o que fala o Schreber é assim que ele apresenta o o seu sua entrada na psicose aquilo que os franceses depois vão falar de uma os alemães uma uma van delirante uma atmosfera delirante aquele momento de entrada na psicose em que psicose é a trema dos alemães aquele momento em que o mundo perde seu sentido tudo parece ter sentido mas só que você não consegue configurar nenhum sentido então você se vê ao mesmo tempo interpelado numa posição autorreferente de um mundo que se dirige significantemente para você na sua direção de uma maneira que interpela que faz uma invocação para tomar esse estelo dessa pulsão invocante que solicita que aponta para o sujeito só que esse está totalmente desorganizado e não consegue organizar qualquer significação para aquilo então esse é o ponto digamos psicopatológico fundante da experiência psicótica o mundo se desorganiza coloca-se um buraco no interior desse mundo sem chão sendo que no centro está o próprio sujeito em que seus próprios limites estão devastados e é por isso que o ponto inicial é de tentar reorganizar um mínimo de significação para o mundo então esse vai ser o esforço no processo próprio da psicose do quadro delirante na organização delirante o sujeito faz por contra próprio ele toma essa certeza que ele obtém desse real que o invade sem que ele consiga situá-lo de qualquer forma na linguagem e ele faz então uma reconstrução a partir de si próprio simbolicamente do mundo em que ele possa se instalar que ela bem ou mal permite para ele que as coisas possam ter então sair desse ambiente fantasmagórico inquietante assombrante paranoide paranoico insuportável para algo que tem um mínimo de organização semântica e que ele possa pelo menos se situar num campo de significações que tenham a ver com a linguagem então vocês vejam que nessa descrição extrema que eu estou fazendo um quadro delirante bem sucedido pode permitir que o sujeito se organize de uma maneira relativamente satisfatória para que ele possa se instalar em si mesmo em algum tipo de relação com o mundo então nós vemos aqui uma solução psicótica que pode ser relativamente bem sucedida em que o sujeito retoma as suas próprias mãos a tarefa de fazer um código uma significação para o mundo ele não faz tábula rasa ele não começa do zero ele não reinventa a língua do zero ainda que ele possa usar neologismos outros elementos de gramática mas ele se serve do que já tem para reconstruir o mundo então nós vamos ter uma neo-organização do mundo e que muitas vezes pode ser tão original e tão brilhante que pode inclusive iluminar sob novas luzes o mundo dos ditos normais por exemplo é o efeito que nos causa assistir o famoso filme da Estamira com toda sua loucura com todo seu delírio ela se instala no mundo dizendo coisas que nos interpelam profundamente nas nossas relações com a realidade com a linguagem com o campo do outro etc então e no final de Estamira como talvez em outros tipos de solução vocês pegam lá o Artur Bispo do Rosário e outros que conseguem através tomar em suas próprias mãos a tarefa de organizar significativamente o mundo fazem uma recriação do mundo melhor ou pior sucedida no sentido de que eles possam existir para eles mesmos em contato com os outros então aqui nós começamos a ter interrogações que são mais sérias mais graves porque vocês vejam da última vez nós já vimos tratado disso complexo de ético e complexo de castração na versão freudiana nessa versão paterna freudiana é uma tentativa de elucidar a criação do laço social a criação da humanidade tal como nós a conhecemos simbolicamente então Freud supõe um mito fundante um mito de bases patriarcais que ele retoma de Darwin a nossa matriz simbólica que faz com que todos nós em última instância compartilhemos tacitamente uma certa visão do mundo uma certa recorte da realidade uma instalação no mundo nos nossos corpos uma certa maneira de circular a pulsão uma certa forma legitimadas de gozo do campo do gozo possível não estou falando do campo do gozo mortífero que vai até as últimas consequências mas de uma certa economia de gozo de possibilidade de gestão da nossa incompletude no campo do desejo da fantasia então Freud tenta dizer que olha houve uma matriz comum e isso transformou uma espécie de base fundamental da ordem simbólica do inconsciente estruturado como linguagem para retomar uma lei pura lacaniana tem elementos que são tão cruentos são tão insuportáveis são tão necessários que eles fiquem excluídos que eles vão fazer parte então de uma urfer triangle vão fazer parte do tabu vão fazer parte de um recalque originário que no fundo todos compartilhamos do fato de compartilharmos o simbólico e a linguagem que tem então certas matrizes ou uma matriz fundamental que tem a ver com a interdição do incesto ou na versão de Lévi-Strauss a injunção à exogamia e o tabu do parricídio não se pode regularizar as nossas desavenças simplesmente com crimes de sangue e pela lei do mais forte então Freud vê nisso uma espécie de matriz simbólica da humanidade e é por isso então que nós vamos ver na leitura de Lacan quando ele tenta mostrar estruturalmente como se dá que tipo de proposta está embutida em Freud por isso que vai ser tão fundamental a referência ao pai e a questão simbólica do nome do pai então eu gostei só de deixar esse elemento claro para que certas questões possam ser melhor lucidadas aqui veja não é que Freud recuse a organização simbólica do mundo de uma maneira compartilhada supõe uma matriz organizatória civilizatória do mundo em bases patriarcais toda a questão da evolução do ensino de Lacan percurso de Lacan em torno desse questão fundamental vai ser uma espécie de para usar a expressão do pai essa expressão do nome do pai que Lacan utiliza tanto ele usa essa seguinte ideia nós podemos nos passar do pai a condição de nos servir nos dele ou seja a gente pode conceber uma outra passagem da ideia de que necessariamente a organização da civilização se dá em bases patriarcais em que última instância o patriarcado é a matriz de toda a forma civilizatória e que talvez possa se dar em um além do pai de um de uma tentativa de se conceber algo que funciona nessa leitura freudiana como inscrição nessa tradição paterna patriarcal do pai morto e consequente organização simbólica do mundo a partir do pai morto de que maneira a gente pode então pensar uma organização simbólica discursiva um laço social uma civilização não necessariamente a partir de matrizes patriarcais mas de outras matrizes que nós vamos falar então vocês vejam porque que nós começamos falando do complexo de édipo porque no complexo de édipo que nós vimos ver lá em Freud essa herança civilizatória que faz dos humanos moldados simbolicamente em uma matriz mínima comum o compartilhar dessa matriz faria as bases da civilização isso se transmitiria através de uma tradição como aparece bem no último grande trabalho de Freud que é o homem Moisés em religião monoteísta mas vejam que mesmo Freud ao escrever o homem Moisés eu solicito que todos leiam ou releiam esse texto porque Freud ele parece fazer um acerto de contas com a sua própria obra e talvez com a sua própria autoanálise nessa desconstrução desse grande homem como ele chamava Moisés nesse pai da sua tradição é aquele que recebe na montanha do próprio Deus as tábuas da lei ou seja da organização é de que forma Deus deseja ou ele quer que se ou que ele recomenda que se organize simbolicamente as relações humanas ora o que Freud faz nesse texto é uma verdadeira desconstrução de toda essa matriz falocêntrica patriarcal e uma figura patriarcal de deus por isso que o texto se chama o homem Moisés porque ele quer mostrar que não tem nada de uma divindade absoluta de uma referência a um grande pai ou um grande embora é claro que essa ideia de deus pai é algo que participa muito mais da tradição cristã do que propriamente da tradição judaica no sentido de que Javé não é pai de Israel Javé é esposo de Israel ele tem um pacto com Israel ele tem um pacto simbólico com Israel é o pacto simbólico que vai constituir a relação com os homens diferentemente desse amor paterno que é incondicional que chega a entregar em sacrifício o próprio filho para a salvação dos homens então em um homem Moisés e a religião monoteísta Freud vai mostrar que Moisés não era divino que a questão da tradição ela se transmite por vias próprias por vias simbólicas ele vai falar aquilo que passa subterraneamente em toda a cultura e que ela é evocada pelo Aedes ela é evocada pelo poeta é o poeta que faz voltar a se tornar viva essa tradição é o artista e no final esse que era o pai fundador de uma tradição que era Moisés ele não é judeu ele é egípcio ele não é um ele é dois ele não é ligado a Deus e no fundo são constituições de tradições que vão se costurando segundo as necessidades da manutenção do laço social de modo que essa necessidade da referência última num pai eterno ou mesmo num representante desse pai pode se desfazendo ao longo desse nome ou seja então nós vamos ver nessa recuperação desse final da obra do Freud como a ideia da inscrição do laço social não precisa se dar necessariamente de uma forma padronizada única de matriz patriarcal é isso que Lacan vai fazer também aquilo que no início ele vai pensar bem de uma leitura bem direta de estruturas muito singulares muito distintas muito com limites claramente demarcados neurose psicose e perversão Lacan primeiro ele vai colocar em questão é claro que ele vai utilizar toda a tradição patriarcal ele vai falar isso nós vamos ver na próxima vez quando nós vamos ver em detalhes os mecanismos da ferdrengo na neurose da ferlogno na perversão da ferverfung na psicose então Lacan supõe no início esses campos bem demarcados e que a psicose tinha a ver com a ruptura justamente daquele conexão que fazia com que o sujeito pudesse operar de uma maneira em continuidade com a matriz simbólica do laço social ou seja ele ele ejeta ele corta a sua relação com o significante do nome do pai a sua inscrição nessa matriz então vocês vejam que essa é a primeira maneira de Lacan apresentar esse problema depois Lacan vai começar justamente a dialetizar essa referência paterna como fundamento necessário para a organização dessas diferentes estruturas ele vai falar primeiro não mais do nome do pai mas dos nomes do pai os nomes do pai então vai colocar no plural e de certa maneira ele vai dar mais destaque para o plural do que para o singular com os nomes do pai ele vai considerar que o ato de nomeação então a ideia do nome do pai não é simplesmente o nome que designa o pai mas o nome que é dado pelo pai como que o pai nomeia cada elemento do mundo como ele faz essa distinção essa separação dos céus do dia e da noite da água e da terra da abóbora celeste e os continentes então nomear é um ato que faz furo é um ato criativo é um ato de criação e que Lacry então vai dizer que o próprio nome do pai é um dos elementos dos nomes do pai mais adiante no seminário RSI ele vai dizer assim que e no sentido de que dois elementos novos vão ser trazidos pelo Lacan nessa remanejamento do nome do pai e da função do pai é que não apenas que esse nome é um nome que foi dado ao pai mas é um nome dado pelo pai como eu falei agora pra vocês e que essa modificação desse sentido pode ser expresso no nó Borromeno no sentido de que o nó é uma tentativa de poder situar esse furo de que alguma coisa existe no centro desse tudo tem um furo esse furo supõe uma certa organização do mundo mas que ela é colocada como um vazio ela é colocada é um misterioso de que as coisas sejam e que não haja simplesmente um nada ou que haja alguma coisa no seminário em abril 15 de abril de 75 ela quer dizer exatamente assim a nomeação é a única coisa da qual nós estamos certos que faz furo faz buraco então toda a questão é qual foi esse buraco como é que é possível que um buraco se instale no mundo e que organize o mundo inteiro sem que a gente precise recorrer a uma matriz de um pai criador é quando ele fala então do nome do pai agora no registro ou nas dimensões real simbólico e imaginário é essa articulação desses três dimensões simultaneamente que faz às vezes do que até então vinha sendo chamado de nome do pai nome do pai quer dizer poder funcionar de uma maneira integrada em um mínimo de matriz simbólica ou seja isso se dá pela articulação desses três por isso que ele vai falar aqui do nome do pai como nome de nome de nome esse é o nome do pai nome de nome de nome é o nome que ele vai dar a RSI da articulação dos três que coloca no centro um furo mas que apesar do centro ser um furo o mundo pode se articular vai ser só depois quando ele introduzir um quarto nó que esses nome de nome de nome vão poder ser reconhecidos na sua singularidade real simbólico imaginário cada um com a sua própria consistência mas que a possibilidade da conjunção de que isso nasça um parletro depende de um quarto nome que ele vai chamar sucessivamente ele vai dar quatro nomes para esse nome o primeiro nome que ele dá é de realidade psíquica ou às vezes ele chama de realidade religiosa onde estava Deus ou divino segundo ele vai chamar complexo de ético terceiro ele vai chamar de função paterna e a pedra da quarta nomeação que ele dá a esse quarto nó que ele vai chamar de santônio e é nesse contexto então que vai ser esse quarto nó que vai ser esse trabalho tecido por cada um que vai permitir que ele encontre algum tipo de economia de estabilização desse nome de nome de nome de real simbólico imaginário que ele possa funcionar num regime gozoso em laço social em civilização ou seja aquilo que começa lá com o nome do pai termina como o santom o final da análise é uma identificação ao santom no final das contas é isso que eu sou e poder fazer então um novo amor se instalar no mundo dessa maneira ora então por que que nós estamos tratando disso tudo porque é muito importante quando nós falarmos então quando nós formos especificar as estruturas clínicas que a gente saiba do que que tipo de uso a gente está fazendo e que tipo de preço a gente paga veja a ideia de um diagnóstico a ideia de uma estrutura clínica que eu falei várias vezes para vocês aqui hoje que tem a ver com uma necessidade prática uma necessidade de instalação de uma certa forma clínica essa é a primeira coisa mas ao mesmo tempo a gente pode pensar que um diagnóstico é exatamente a antípoda do dispositivo analítico Freud justamente vai dizer assim por que que eu não posso interpretar um sonho segundo uma chave de sonhos porque eu só vou saber a significação daquele sonho na rede associativa daquele sujeito contando para um outro sujeito em posição de transferência ali pode emergir algo que não decorre de uma visão a priori do que eu vou encontrar pelo contrário todo dispositivo tem a ver com poder se surpreender com algo que não estava previsto então vocês vejam que o risco de a gente levar longe demais um pensamento diagnóstico a priori é que o sujeito já seja lido a priori escutado na grade de o histérico o neurótico obsessivo o fóbico o melancólico a psicótica etc então esse é um grande risco a segunda coisa que é importante é se é possível nós concebermos vejam se a gente pensa numa matriz simbólica única constituída de uma vez por todas e que o sujeito não ficar louco quer dizer ele aderir a essa matriz simbólica que vai organizar a realidade de uma segunda uma certa maneira e que na sua primeira versão freudiana era organizar a realidade segundo uma matriz patriarcal isso coloca a psicanálise foi denunciado várias vezes na incômoda posição de uma de adequar o sujeito a proposta civilizatória do patriarcado de lógicas patriarcais então a normalização a inscrição no nome do pai e daí por diante pagaria esse preço político ideológico e de concepção de mundo de realização humana ora a medida que isso vai evoluindo tanto vai se passando tanto na cabeça de Freud como de Lacan nós vemos que a referência ao pai ele é uma espécie de passagem obrigatória de ponto fundante mas ao mesmo tempo um desafio de se encontrar novas possibilidades de conceber qual é a matriz da articulação de real simbólico imaginário num campo num santom sempre singular e criativo único que faz às vezes daquilo que o nome do pai fazia na versão inicial e que permite também não apenas vejam uma adesão à norma simbólica tradicional que nos instala no mundo de uma certa maneira mas de uma possibilidade de recriação de contribuição de renovação menos estrutural menos fixa mas mutante pela própria novidade que nos traz o santom como nos trazia a linguagem de James Joyce como nos trazia as produções do Arturo Bispo do Rosário ou a vida expressiva da Estamira então isso também nos coloca numa certa concepção da direção do tratamento então vocês vejam que são os nossos dois próximos temas vamos especificar as estruturas a partir da questão da psicose e depois como é que se organiza o problema da direção do tratamento porque isso nos modifica a ideia de que o tratamento é simplesmente escrever o sujeito numa tradição simbólica majoritária que atravessou as tradições e que o sujeito pode encontrar uma solução muito singular e não necessariamente autista porque ele pode sendo reconhecido nesse sistema como uma maneira inusitada mas eficaz de se instalar lá ele pode nos pensar outras maneiras de existirmos outras maneiras de fundarmos o laço social as nossas pautas de civilização de modo que o tratamento não é simplesmente uma normalização do sujeito mas uma reorganização dessa economia de gozo e a criação de novas modalidades de participação criativa e ética no interior do laço social ou seja isso muda totalmente a nossa concepção de ética do tratamento e de direção do tratamento então eu vou dizer essas são questões preliminares para que a gente possa então dar as próximas duas vezes na próxima que nós vamos falar sobre a psicose eu peço que todos leiam de uma questão preliminar a todo tratamento possível das psicose de Lacan vai ser o nosso grande texto de referência se tiverem tempo que leiam ou releiam o comentário que Freud faz sobre as memórias do presidente Heber e isso nós vamos pensar então essa matriz do pensamento estrutural nas suas versões categoriais e depois burromianas e finalmente no nosso último encontro desse ano nós vamos pensar então o que é uma direção do tratamento o que é uma ética da clínica quando a gente coloca essas questões a partir desses termos que eu estou sugerindo para vocês agradeço muito vocês terem acompanhado essas minhas ideias essa minha apresentação até aqui e me coloco à disposição de vocês para os comentários perguntas que vai ser um grande prazer debater com todos eu vou aqui enquanto isso ver as as questões que já começam a chegar aqui a Amanda Riso e o Gustavo Fernandes estão tornando possíveis no no background aqui do nosso live de hoje tanto o nosso nossa apresentação quanto o nosso debate então eu recebo aqui a questão da nossa colega do Corpo Frediano de São Paulo da Maria Tereza Lambert ela diz assim a psicose e a arte um caso comovente é o do Arthur Bispo do Rosário que teve um surto esquizofrênico desencadeado por uma visão do Cristo Redentor no Rio de Janeiro ficou muitos anos em hospitais psiquiátricos bastante medicalizado e não obstante as restrições de possibilidades de gestão da vida no laço teve sua saída não só pela metáfora delirante como sobretudo como sobretudo produziu arte então ela me diz assim gostaria que você pudesse por favor comentar essa diade arte e loucura e a perspectiva da psiquiatria e da psicanálise nesse contexto sobre as problemáticas humanas então essa questão eu te agradeço muito porque ela toca de fato no centro do que eu estava tentando expor aqui vejam o Foucault falava então na história da loucura a história da loucura é uma espécie também de uma história do monólogo do discurso da razão sobre a desrazão só a razão tem razão e não é nada de se esperar da desrazão a não ser a cura ou seja funcionar segundo as modalidades da razão então vocês vejam a nossa posição de clínicos como ela é inquietante então nós somos agentes da ordem de colocar todo mundo na ordem é claro que a psiquiatria nós podemos falar da psiquiatria no seu mainstream mas eu gostaria de falar justamente dos subterrâneos da psiquiatria talvez a grande a primeira grande coleção de obras de pacientes hospitalizados de psicóticos foi a coleção de Hans Prince Horn em Heidelberg no começo do século que faz um patrimônio em que ele é um dos primeiros a mostrar como aquilo que para aquele sujeito que nós restringimos a sua produção ao campo da desrazão ou seja da doença da perturbação ele está tem uma algo que ele está produzindo plasticamente esteticamente e que não apenas tem a ver com ele mas interpela o nosso próprio mundo bom, isso nasce numa clínica psiquiátrica com psiquiatras a própria Nise da Silveira no mesmo Rio de Janeiro cria o primeiro grande ateliê de uma oficina em que é reconhecida essa capacidade produtiva o psicótico não apenas como sintoma não apenas como passatempo não apenas como laborterapia mas como possibilidade de uma elaboração constante mas no momento que ela coloca isso em exposição ela mostra o efeito interpelante que isso tem no no laço social nos observadores então eu diria que não eu não diria apenas uma dia de loucura arte e loucura mas eu diria arte loucura civilização ou talvez até um quarto o nó do santoma como que no fundo essa é a obra de todos nós talvez esteja fazendo a minha obra de loucura convidando vocês todos para quinta-feira à noite até essa hora a gente está debatendo esses temas tão árduos mas é a minha maneira de me manter vivo e que talvez para algum de vocês possa colocar coisas para circular agora o que acontece quando a gente desreconhece a possibilidade em outra pessoa de que isso seja a maneira dele de se instalar no mundo ainda que seja muito diversa da nossa ainda que não se comunique claro vejam eu não quero fazer nenhuma romantização da psicose o próprio Schreiber quando a gente lembra nós vamos ver isso da próxima vez antes de se colocar a fazer lá as suas memórias o Schreiber ele tinha vivências terríveis de estar sendo invadido por Deus ele queria se matar ele tinha vivência de desespero ele ficou preso em um quarto forte para proteger a sua vida e a dos outros durante mais de dois anos no hospital tem situações psicóticas quem trabalha com uma população grande desse tipo sabe de que teve vivências terríveis e que não é porque a psicose que necessariamente é algo de romântico e bom como que seja a neurose a perversão a nossa postura não é de romantizar qualquer saída possível mas justamente tornar possível as saídas para aqueles sujeitos que no interior daquela maneira de se instalar no mundo estão em passe é isso que eu chamo de psicopatologia uma psicopatologia não é um estudo da doença mental é o estudo da impossibilidade da realização possível de um sujeito no interior do laço social aonde que ele entra em pane aonde que a solução dele não se torna mais viável para que ele possa dar algum destino na sua posição singular de desejo dos seus gozos possíveis no interior do fantasma e na sua contribuição original da constituição do laço social isso pode ser de diferentes modalidades e não através de uma ortopedia de uma forma única de instalação no mundo e isso tem a ver então com a própria clínica e a própria ética da psicanálise o Leonardo Miranda coloca assim Narciso e Édipo gostaria que você falasse um pouco sobre o encontro desses dois personagens na constituição do sujeito e por consequência na organização das estruturas clínicas te agradeço muito essa pergunta Leonardo porque trata de um ponto essencial Narciso e Édipo porque as nossas formas de conceber narcisismo elas são muito marcadas na nossa própria tradição uma tradição que tem a ver com a tradição simbólica no interior da qual nós fomos fundados fomos criados como eu falei para vocês o modelo que Freud dá para a constituição do narcisismo primário no introdução ao narcisismo ele pressupõe um background de uma família nuclear patriarcal dessa passagem do século XIX para o século XX é nessa família que o bebê nasce na posição de sua majestade o bebê não são em todas as culturas nem em todos os momentos da história que um bebê nasce na posição da sua majestade ele pode nascer na posição de alguém que vai ser descartável de alguém que pode ser que vai ser um objeto que vai ser alguém que vai ajudar a trabalhar na lavoura pode ser um objeto sexual essa então isso que para Freud é uma espécie de ponto fixo da organização da subjetividade humana na verdade ela se dá numa certa contingência e que justamente os pós-freudianos com uma certa distância puderam se apropriar desse trabalho dessas primeiras grandes estradas abertas a facão por Freud no meio de um radial completamente inexplorado no terreno totalmente inexplorado que começam então a fazer essas essas discriminações teóricas e éticas então nesse contexto do narcisismo em que a criança nasce na posição de que ele vai ser um ser único distinto separado dos outros e que ele se vê nessa posição de falo desse outro principal que nesse contexto é a mãe vai ter todas as vicissitudes porque já antes dele nascer nesse contexto para aquela mãe nesse tipo de registro ter um filho tem um valor fálico muito especial então ela ama essa criança não porque é aquela criança mas porque está na posição de filho dela relançando todas as suas fantasias toda a sua inscrição no mundo todas as suas questões relativas a feminilidade ao falo então nesse contexto dessa matriz simbólica se dá um certo tipo de organização de narcisismo então por isso que é muito importante relembrar os esquemas óticos de Lacan e eu não poderia recomendar com mais entusiasmo com mais ênfase que todos revissem hoje mesmo esses esquemas óticos porque aquilo que é a coisa mais certa de todas as coisas na sociedade contemporânea que é o eu a imagem a imagem de mim o indivíduo é simplesmente um ponto de foco de um jogo de espelhos e que essa coisa mais certa de todas as coisas ela no fundo é um é um é um momento no sentido físico de uma certa relação de posições de espelhos de posições relativas de possibilidades de luz que fazem com que os meus polos real pulsional imaginário simbólico numa certa disposição me apresentem a mim mesmo o meu corpo a minha imagem de mim a minha relação com os outros numa certa posição mas que isso é tão inconsciente isso é tão constitutivo de mim mesmo que eu não consigo ver perceber de que é apenas um um Frankenstein bem acoplado não e que somente nos momentos de disjunção disso é que esse esses membros de junta como fala o Lacan elas aparecem como tal e vocês vejam de certa maneira o dispositivo analítico é um dispositivo disso mesmo de análise de fragmentar aquilo que parecia uma síntese perfeita uma unidade bem estruturada que o sujeito perdeu e que ele quer reconstituir uma análise tem por função técnica clínica e ética manter-se em uma posição de analise de um quebrar de uma lise uma destruição que rompe com essas ilusões de unidade e permite um ano um movimento sublimatório um movimento de baixo para cima de atingir um outro patamar uma outra visão dessas coisas de uma apropriação completamente nova desses elementos que estavam lá desde o início então édipo e narcisismo tem a ver com essa disposição que nos parece totalmente natural mas que ela é enfim contingente Amanda Rizzo nossa amiga colega que está aqui que eu tinha falado para vocês uma das organizadoras de produção estilo da semana que vem ela diz assim Mário como podemos pensar na importância da compreensão das estruturas clínicas com a questão da transferência digo sobre o lugar do psicanalista a cada caso referido as manifestações de defesa de cada sujeito e a direção do tratamento e eu já vou aproveitar já acrescentar também a questão da Celi Cavallari nossa amiga também que participa diretamente das atividades do corpo freudiano de São Paulo ela diz assim a lógica da borracha traduz uma flexibilidade da estrutura neurose psicose perversão podem se alternar no mesmo sujeito duas excelentes questões então a Amanda me traz uma questão que ela me permite antecipar e de uma maneira que eu acho que é muito importante e necessária algo que eu vou desenvolver mais longamente no nosso último encontro que a gente vai falar das consequências clínicas sobre a direção do tratamento sobre a estrutura do tratamento do dispositivo da clínica psicanalítica no nosso último encontro então ela me interroga sobre a transferência então a transferência é a condição primária para a instalação da situação analítica em última instância o campo no qual nós vamos poder identificar a organização própria da singularidade daquele daquele sujeito vai se dar na transferência por exemplo ele vai instalar o outro o analista na posição de alguém que tem um saber suposto ou ao contrário o saber a certeza do saber está nele próprio eu tenho a certeza e o outro não é apenas uma uma suposição eu atribuo um saber ao outro tenho uma certeza de mim e vai ser uma tensão de uma luta até a morte dessa atribuição do sujeito ao outro e da certeza inamovível que eu tenho então isso aparece diretamente no campo da transferência é na maneira como se organiza a transferência que isso se torna acessível para nós a instalação do sujeito no campo da linguagem é outro elemento importante o sujeito compartilha na situação analítica uma matriz simbólica minimamente comum ou ele recorre a um tal grau de recriação da gramática da linguagem de neologismo que de certa maneira ele habita um mundo simbólico com poucas pontes e isso vai nos interrogar então pela questão que se traz logo em seguida sobre a direção do tratamento então isso é uma questão ética fundamental porque nós podemos pensar assim bom se o sujeito rompeu com a sua inscrição no mundo simbólico fez uma ferverfa jogou aquilo longe e nem sempre você faz um corte que é reversível você está lá a imagem que eu sempre faço é do astronauta que vai fazer um voo vai fazer uma atividade fora da nave mãe fica preso pelo cabo para poder voltar para a nave mãe e lá pelas tantas ele toma a iniciativa de cortar com o cabo que ligava a nave mãe ora um ato desses nem sempre tem volta às vezes não tem mais não tem mais como voltar tem consequências duradouras bom então a questão da psicose a saída então veja não se dá simplesmente uma forma natural de como as pessoas funcionam normalmente então a psicose teria que ser uma orquestração no sentido da normalização do sujeito funcionar como todo mundo nós podemos muito bem essa foi um pouco a ideia que eu tentei trazer para vocês pensar no que aquele tipo de organização subjetiva mesmo que tenha uma certa tomada de posição subjetiva de forma de existir no mundo pode se realizar nas melhores condições possíveis para ele eventualmente em algo que ele possa se inscrever em algum tipo de relação com o laço social se deixando abrir para o laço social e te contribuir para o laço social então isso é muito diferente de conceber que ele vai estar curado quando estiver mas aquela disorder tenha voltado a ordem que é completamente diferente e isso tem a ver então com com a questão da da Celi então Celi quando o Lacan vai falar de uma lógica de borracha vai falar então também das das diferentes maneiras de ligar os quatro nós depois os cinco depois as tranças enfim já é uma tentativa de não precisar mais pensar em termos de estruturas estanques neurose psicose e perversão mas de criações originais de formas novas de se instalar no mundo que possam ter maior ou menor inscrição na matriz comum e no certo sentido todas elas são composições novas inusitadas primeiro daquilo que o sujeito herdou na tradição e que ele vai recompor da sua maneira totalmente original então no fundo é uma tentativa de superar tanto a tradição patriarcal embutida na questão do nome do pai quanto do pensamento da neurose psicose e perversão como estruturas fixas e que levariam então a direção e tratamento também pré-moldadas a Eliane Mússio diz assim seria possível pensar que na psicose em função da ausência do não do pai ou do não de pé e do sim da BIA do sujeito não teríamos o recalque primário ela agradece eu vou ler mais duas questões a Tereza faz uma outra questão Mário você poderia comentar um pouco mais por favor sobre a problemática da perversão e a perspectiva da psicanálise e a Rosemary Jimenez diz assim Mário poderia comentar sobre as soluções medicamentosas para as inadequações do sujeito diante dos novos imperativos ideais sociais três excelentes questões bom a questão da Eliane Mússio aquela pergunta só para recordar seria possível pensar que na psicose em função da ausência do nome do pai e do da BIA do sujeito não teríamos mais o recalque primário veja você só pode fazer uma ferverfum você fazer uma uma ruptura se lá houve um sim anterior então de certa maneira na psicose houve um sim houve uma BIA houve uma afirmação ele participava da linguagem mas ele rompe com o discurso ele rompe com a forma como o laço social organiza o discurso isso eu não quero então esse é o ponto de incidência mas com isso na hora que o sujeito rompe com isso ele rompe com as posições tradicionais de fazer os recalques de fazer o pacto social de fazer o recalque originário então aquilo que no pacto nosso aqui tem que permanecer invisível tem que permanecer subterrâneo para ele ver claramente ele não se organiza não se instala no mundo simbólico da maneira compartilhada pela pela massa pela civilização então eu tinha dado da última vez o exemplo daquele filme que todo mundo assistiu do do sexto sentido aquele filme interessante porque eu vou dar spoiler à vontade porque todo mundo já viu não acredito que alguém nunca tenha visto esse sentido então o menino que é o paciente identificado ele não vê o mundo como todo mundo porque ele vê no mundo mortos vivos vagando pelo mundo porque eles têm questões de sofrimento que não estão resolvidas eles pedem ajuda e a verdade é que não existe nada mais real do que isso só que o resto dos humanos desse filme não conseguem ver isso que existe esse real porque na maneira dele se instalar no mundo o pacto principal é que esses mortos caminham no mundo tem que ficar invisíveis então a humanidade funciona civilizadamente na modalidade do filme porque todos combinam de escamotear de uma maneira combinada de uma maneira tácita o maior real do mundo que aqueles que não resolvem as suas questões ficam vagando como mortos vivos pelo mundo pedindo ajuda esse menino que não recortavam a realidade da mesma maneira que os outros ficavam assombrados de tanto real e justamente não poder compactuar esse alívio de tanto real que é essa cegueira compartilhada pelo recalque originário isso vai tão longe no filme que o próprio analista não vê que ele mesmo participa dessa cegueira coletiva que é de recalcar de uma maneira fundamental e tácita e compartilhada a cegueira dos mortos vivos a ponto que o analista não se dava conta que ele próprio era um morto vivo vagando pelo mundo com as suas questões em aberto e vai ser então na situação analítica que o analista vai descobrir junto a seu paciente identificado que ele próprio era um morto vivo que essa era o maior real que o qual ele tinha que se defrontar então a ausência do nome do pai me parece que faz isso que você descreve aqui rompe com os pactos básicos que tem a ver com o recalque originário tem a ver com os acordos sobre tácitos sobre as bases da civilização e voltam de uma maneira crua claro que o sujeito pode desesperar tem gente que aberta tanto real pode fazer uma passagem ao ato desesperado mas o menino fez uma espécie de clínica ele sobreviveu sendo um clínico dos mortos vivos a despeito dos sábios da normalidade que não se davam conta que eles também eram mortos vivos a questão da Tereza eu vou me permitir responder de uma maneira bem condensada tá Tereza porque a questão da perversão nós vamos falar da próxima vez quando a gente vai discutir essas questões mais específicas de cada estrutura a partir da psicose mas eu te agradeço a questão porque me permite pelo menos lançar alguma coisa aqui na leitura que o Lacan faz de Freud tanto a partir do fetichismo a partir das questões que ele fala sobre sadismo e masoquismo mas principalmente sobre a questão da fantasia da mãe fálica da descoberta de que a mãe não tem pênis da inclusão disso numa fantasia de castração etc uma espécie de desabamento no mundo então o Freud vai descrever isso que uma na perversão atitude diante dessa visão dessa constatação dessa exposição a esse real é primeiro a vivência subjetiva de Grauen o termo que usa em alemão é sempre quase sempre é o mesmo termo quando ele descobre a castração do outro que o outro é incompleto e que tem um buraco no mundo ele fica horrorizado ele fica horripilado ele fica petrificado é a cabeça da medusa fica petrificado e uma das maneiras subjetivas de fazer face a isso é pelo dispositivo que ele fala de felogno uma espécie de um desmentido e o constato que não tem pênis entre as pernas da minha mãe mas tem não tem só que tem vai crescer ou ela tem ou ninguém está vendo não consigo lidar como se tivesse então o fetichismo é isso olha eu vejo lá os genitais não encontro o pênis que daria a reorganização da estrutura do mundo para mim mas ali perto eu dou um estatuto fálico de completude ao corpo dessa mulher através do pelo pubiano da cinta liga do pé da unha etc que vai ter então esse papel de fetiche que vai sustentar essa fantasia de que mesmo tendo descoberto que é incompleto mas é completo então essas duas vertentes funcionam ao mesmo tempo para o melhor ou para o pior e nesse sentido o sujeito se vê então numa outra relação face à lei porque ele vai dizer assim quem obedece à lei são os neuróticos e os neuróticos obedecem à lei inclusive esses mais imediatos inclusive o analista porque eles têm medo da fantasia deles eles são hipócritas face à fantasia eles desejariam fazer exatamente as mesmas coisas que eu desejo e que eu faço mas eles não fazem porque eles recuam horrorizados diante da sua posição de fantasia e de desejo então eles se apresentam no laço social como espécie de senhores do gozo eles sabem como gozar e principalmente eles precisam demonstrar o desajeito dos neuróticos em lidarem com a fantasia então eles colocam uma espécie de saber tudo do gozo mas em última instância e isso que o Lacan vai dizer o que eles não veem é que o que eles tentam na sua busca do gozo absoluto é demonstrar a tese de que o gozo absoluto ele é possível basta procurá-lo transgredindo a lei o neurótico evita um gozo pleno se impondo a lei ele tem medo de ser mesmo é um hipócrita eu não tenho medo eu transgredo a lei porque do outro lado o arco-íris tem a completude só que a cada vez que ele faz isso ele descobre ele reitera essa descoberta de que esse gozo absoluto ele não é proibido ele é impossível então ele é obrigado a ter que lançar mais forte mais longe a sua aposta então muitas vezes é nesse momento que eles buscam análise quando eles veem que o preço que estão pagando nesse esforço sem fim de demonstrar a tese de que eles são senhores do gozo absoluto mas que cada vez fracassa cada vez tem que pagar um preço maior por isso pode levá-los a se interrogar em uma posição analítica e da Rosemary só para recordar e eu te agradeço muito essa pergunta Rosemary porque são questões sobre as quais eu tenho trabalhado já bastante tempo qual é o papel da solução medicamentosa para as inadequações do sujeito diante dos novos imperativos ideais sociais então quando você fala de soluções medicamentosas você já está dizendo um certo tipo de relação e um certo tipo de uso do fármaco do medicamento no dispositivo terapêutico então essa ideia de que a medicação seria a solução para a inadequação do sujeito ele não dorme ele vai dormir ele não produz ele vai produzir ele está sofrendo ele vai parar de sofrer então ele vai diminuir o sofrimento e vai se adaptar socialmente ele vai sair da desorda e voltar à ordem então essa é uma maneira de ver e de situar o medicamento agora mais ainda se espera do medicamento algo que é uma cura não apenas para situações patológicas mas de alcance de situações ideais eu tenho que produzir muito então quero uma medicação que mesmo eu não sendo doente ela aumente a minha produtividade ela aumente a minha concentração ou então para eu produzir melhor eu tenho que ter tantas horas de sono então quero um remédio que me faça dormir para produzir melhor ou então que melhore o meu peso que melhore a minha performance que melhore a minha performance sexual ou seja concebe então o fármaco como uma espécie de resposta técnica a problemas de ideais a problemas de bom e isso é facilmente manipulável e a indústria farmacêutica a própria cultura tem servido amplamente dessa expectativa de que pela via do remédio você possa chegar aos paraísos artificiais que se fala já há tanto tempo eu diria que tem outros usos que pode se dar para o medicamento e para as outras formas de tratamento se a gente concebe a patologia não como uma doença mas como um impasse do sujeito como um impedimento como uma trava do sujeito como algo que o impede de dar curso ao seu desejo dar curso a realização possível do seu desejo e a realização possível do seu gozo de ser do seu gozo de estar no mundo de conviver com os outros enfim dos seus gozos insatisfatórios para ele mesmo então nesse sentido o clínico e não apenas o psicanalista ele precisa diagnosticar não o transtorno ou a doença em primeiro lugar mas o impasse do sujeito evidentemente eu não estou dizendo que a gente não faz diagnóstico nem doença não é claro imagina no meio de uma pandemia não vamos diagnosticar a doença evidente que precisa então não quero que vocês confundam o que eu estou dizendo com qualquer forma de anticientificismo de crítica ao saber ou a ciência não tem nada a ver a questão é que uso que isso é feito não é porque se eu reduzo a patologia a doença eu justamente me cego aquilo que para o sujeito faz impasse agora se eu penso que então se o que leva o sujeito ao tratamento é a sua patologia a sua patologia a sua posição de impasse no qual a doença pode ter um papel determinante então nós podemos pensar a direção do tratamento como a orquestração de diversos meios que tem por objetivo fazer aquilo que o Lacan dizia no seu seminário 10 que é a obrigação ética de qualquer clínica que é a de melhorar a posição do sujeito vejam então um medicamento um fármaco já desde a tradição grega fármaco é uma palavra que se usa tanto para remédio quanto para veneno e o e a tricose um médico um uso que ele fazia da terapia e do remédio do fármaco o efeito dessa substância seria de veneno ou de remédio dependendo da palavra do médico que fosse junto da contextualização então assim o sujeito pode dizer assim doutor eu estou faz uma semana que eu não durmo eu estou desesperado amanhã eu tenho uma coisa que é muito importante para mim eu tenho que dormir uma coisa e dizer bom eu tenho problema de insônia eu estou nesse remédio que você vai ficar bom ou seja isso resolve o teu objetivo de resolver no plano digamos objetivável o problema dele mas não coloque nenhum momento em questão a posição do sujeito você pode muito bem eu posso te ajudar com o remédio mas o que será no fundo que está tirando o sono entende então aqui o remédio pode ser utilizado não necessariamente uma oclusão do sujeito mas algo que permite melhorar a posição do sujeito quem por exemplo hoje em dia vai fazer uma clínica com pacientes esquizofrênicos graves com crianças autistas com pessoas com transtornos afetivos com muito risco de suicídio com muito risco de passagem ao ato pessoas em estado grave de dependência química que vai fazer que concebe um tratamento exclusivamente psicanalítico essas são situações em que vários profissionais que várias orientações tem que pensar uma consertação de esforços no sentido e aí sim aí a psicanálise tem algo a dizer não no sentido de tratar o transtorno mas no sentido de melhorar a posição do sujeito a categoria do transtorno pode até me orientar a certos aspectos técnicos práticos importantes nessa orquestração mas o final do tratamento não é a cura do transtorno o final do tratamento é melhorar a posição do sujeito vocês peguem lá a estamira que eu mencionava antes o filme mostra não a pessoa que ficou normal mas alguém que conseguiu inclusive com auxílio psiquiátrico ela tomava medicação tem as cenas dela no posto mas lá no seu na sua unidade básica de saúde no seu CAPS na sua equipe eles foram capazes de conceber um dispositivo que permitisse a estamira ser a melhor estamira que ela pudesse ser e para isso o remédio também contribuiu evitando que a estamira por exemplo fizesse uma passagem ao ato de consequências catastróficas mas utilizar num sentido de melhorar a posição do sujeito daquela mulher daquela forma então o medicamento não é um bem ou um mal em si vai depender de como se escreve no mundo gente eu vou eu tenho mais três questões eu vou pedir então que vocês compreendam que vão ser as últimas que eu vou responder porque nós já avançamos bastante no nosso horário hoje eu vou ler as três vou tentar respondê-las em bloco a Suzana Cedres diz assim a castração é que determina a posição do sujeito no mundo porque ela se manifesta de maneira distinta nas estruturas clínicas a pergunta do Alan Mayer nosso colega do Corpo Freire de São Paulo Mário ótima apresentação quando vai falar do Alan de Jurandvi fiquei curioso sobre esse autor e a Venúzia Ferraz boa noite Mário você diz sobre a importância das estruturas clínicas mas entendi também que disse do risco da escuta do analista ficar impedida pelo diagnóstico gostaria que falasse mais a respeito dos benefícios e o que poderia se tornar limitações ao se buscar ter um diagnóstico diferencial para a direção do tratamento bom três questões excelentes bom eu vou tentar responder de uma maneira sucinta mas o mais apropriadamente mais profundo que eu consegui então a castração o primeiro elemento da castração eu gostaria de dizer ela é uma questão simbólica mas ela no fundo ela coloca no plano simbólico algo que tem a ver com o impossível nós não temos o gozo de Deus porque é proibido porque Deus nos proibiu nós temos o gozo de Deus porque é impossível para os seres de linguagem confrontados a essa divisão de ter que se dizer ao mesmo tempo existir ao saber da sua finitude ao saber do seu ser para a morte da contingência necessidade de conviver com os outros então a castração no fundo é a maneira pela qual isso se coloca no campo da linguagem do simbólico e que nos permite então a partir desse plano simbólico fazermos negociações dessa nossa incompletude fundante então vejam se um homem não mata um homem simplesmente porque a lei proíbe nós estamos num processo civilizatório muito precário porque nós não nos matamos uns aos outros simplesmente porque vai ter um castigo claro vendo os homens como eles são se não tiveram castigo o que acontece todo mundo vê mas o processo civilizatório teria a ver com uma compartilhação da nossa incompletude e uma gestão solidária dessa nossa impossibilidade então é nesse sentido que ela vai se manifestar de maneira muito distinta das diferentes estruturas clínicas na neurose essa inscrição simbólica da castração vai tomar um plano imenso o sujeito de fato ele teme a sua fantasia ele recua diante dela então ele se agarra justamente porque a lei porque o princípio que para poder se proteger da sua própria tendência na perversão eu falei agora ele faz um dispositivo no qual ele cria para si a ilusão de que o que nos impede o gozo pleno é essa bobagem dos neuróticos da lei e se lança então a fundo perdido nessa busca daquilo que seria só um que seria possível mas está atrapalhado pela lei e a cada vez ele redescobre muito a contra gosto com muito desmentido da impossibilidade da plenitude ou na psicose que diante de uma invasão terrível que ele não consegue dar conta ele resolve fazer um ato que eu diria heróico ele rompe com aquela inscrição no mundo só que muitas vezes sem estar à altura de poder reconstruir por si próprio um novo mundo ou um mundo que minimamente dialogue com o mundo que já existe então tem algo de revolucionário potencialmente revolucionário na psicose desde que as condições sejam viáveis para que ele possa existir se instalar no mundo gozar e ter algum tipo de intercâmbio com os outros que coloque uma certa circulação desse seu existir o Alan Giordanville então Alan eu acho que eu fiz uma você está apontando que eu fiz uma um anúncio precipitado porque na verdade me parece o mais importante hoje ao falar das estruturas clínicas falar isso que a Venúzia traz na questão dela primeiro me posicionar sobre os riscos da gente aderir de uma maneira muito de peito aberto a um pensamento estrutural muito índio neurose, psicose, perversão primeira coisa nós fazemos a mesma coisa que aquilo que a gente critica nos psiquiatras ah não o psiquiatra só sabe ler o sujeito a partir do DSM tá bom o psiquiatra pode dizer não é útil o DSM mas eu não leio a partir do DSM o psicanalista pode dizer a mesma coisa tem psicanalistas ou tem posturas da psicanálise que não consegue entrar em contato com alguém sem o sem a grade da neurose psicose ou perversão evidente que isso nós temos que estar advertidos por essas diferentes grandes instalações do mundo mas com todo esse senso crítico que eu estou tentando trazer aqui então foi por isso que nesse primeiro momento me pareceu melhor recituar o problema desse da nossa herança patriarcal da nossa da relação da lei com o impossível da relação da lei com o laço social das nossas possibilidades de de construir cultura de modo que a gente possa então da próxima vez nós vamos ver mais advertidos por esse apresentação geral os elementos mais específicos de neurose psicose perversão a releitura borromeana e que aparece muito claramente no livro do Alain João Lili que vai ser então questão da gente o nosso debate vai ser com o apoio no texto do Lacan da questão preliminar e a luz do caso Schreiber e do desse texto que eu pedi para vocês lerem do Alain João Lili nós vamos discutir então essas posições das estruturas químicas então a Venus então ela pede para falar então mais dos benefícios né então eu diria assim o benefício que nos deixa advertidos que as pessoas podem ter diferentes inscrições na linguagem pode ter diferentes posições em face da fantasia instalar transferência de maneiras muito diversas e que existem assim em relação a certos parâmetros fundamentais você consegue ver algumas regularidades a ruptura do sujeito no interior da matriz simbólica como aparece na psicose o desmentido na perversão a questão do medo do próprio fantasia na neurose as relações com a linguagem enfim todos os elementos que do ponto de vista clínico são muito importantes mas a ideia é que justamente não se torne um filtro de leitura e muito menos uma orientação a priori da direção do tratamento justamente uma libertação disso tudo de maneira a encontrar novas saídas para aquilo que naquela condição se construiu em passe para aquele sujeito e de ajudá-lo a recriar uma nova solução para si mesmo que passe ou não pela versão patriarcal e que o permita existir com um mínimo de circulação ética no interior do laço social ou seja em face junto aos outros bom gente eu vou então agradecer muito a presença de vocês a participação as questões agradecer muito a Amanda e ao Gustavo que nos apoiaram nessa nessa live de hoje e eu gostaria também apenas de reiterar o convite que eu fiz para vocês no início na quinta-feira da semana que vem nós vamos ver produção estilo em psicanálise às 8h30 da noite na live do Corpo Freudiano pelo Facebook com a Rinalda Duarte com o tema Clínica Psicanalítica Online os desafios do manejo da transferência e depois na sequência nós temos mais dois encontros a questão das estruturas clínicas a partir das psicoses e finalmente como a gente pensa a direção do tratamento e seus fins em face desses debates que nós estamos tendo nessas últimas semanas boa noite para todos de novo feliz dia dos professores e até breve e aí Obrigado.